Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los para o trabalho que acontecerá em Vargem Grande Paulista, uma cidade 50 minutos da Grande São Paulo, ao lado de Cotia. Estaremos com o Pajé Camaraté, que é cacique do povo do Rio Gregório e também um pajé muito forte. Estará realizando atendimentos individuais, atendimentos que trazem firmamento, uma cura mesmo de sentimentos e também do físico. Ele estará conosco por todo o feriado da Páscoa, dia 28, 29, 30. E o trabalho que nós iremos realizar será na véspera, dia 28 para o dia 29 de noite. Estão todos convidados, aqueles que quiserem mais informações podem me chamar, estou aqui disponível para tirar as dúvidas. E para afirmar para vocês aqui a importância de estar consagrando essa medicina que é muito poderosa com a fonte, que são os verdadeiros guardiões que carregam isso na ancestralidade, no sangue mesmo, há muitas e muitas gerações. Então, assim, eu sou aluna do Pajé Camaraté e gosto de aprender com ele a verdadeira essência da medicina. Porque as medicinas, elas são muito poderosas e ao mesmo tempo são muito perigosas. Então, nós temos que ter muita atenção com quem que nós estamos consagrando a medicina, o direcionamento. Porque quando nós estamos com os indígenas verdadeiros mesmo, tem muita segurança no trabalho. A gente toma a Ayahuasca e pode ficar tranquilo, porque como ela expande a nossa consciência, ela nos conecta com a espiritualidade. É importante estarmos na presença de guardiões para que energias negativas não se aproximem. E a gente consiga ter um trabalho positivo, tranquilo, leve. Então, agradeço a permissão de estar presente neste planeta Terra, na presença de irmãos maravilhosos. E com a sabedoria que eu venho aprendendo e que estamos aqui dispostos a passar para vocês. Você aí que tem vontade de aprender a aplicar o cambo, que é coisa muito séria. Pelo amor de Deus, não saia aplicando cambo nas pessoas. Tem que receber o ensinamento do Pajé, a permissão do Pajé para aplicar cambo nas pessoas. Porque essa ideia de aplicar cambo na orelha, pontos de acupuntura, no pescoço, é muito perigoso. Nunca morreu um indígena tomando cambo. Recebendo cambo. E eles recebem assim, de 150, 300 pontos. Daqui assim, passa direto o próprio cambo, passa assim na pessoa. E nunca morreu um indígena. Agora, lá no exterior, que tem a IHP, que são a escola de cambo mesmo. Já teve casas de gente que morreu com cambo. Então, assim, não tenho nada contra vocês, galera, que aprendem a partir de curso dos brancos. Mas, se vocês têm a oportunidade, venham estudar com os pajés, com os indígenas, para aprender o correto. De onde veio a medicina e de como ela tem que ser utilizada. Com o máximo respeito. E muito obrigada. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Estou falando um pouco rápido para não ficar tão... Para ficar mais dinâmico o vídeo. É isso. E no final de abril, teremos outra consagração, que será em Ilha Bela. Dia 27, se eu não me engano, 27, em Ilha Bela. Também será uma vivência, onde o pajé estará todo o final de semana conosco. Então, aqueles que tiverem interesse de ficar mais tempo para aprender com o pajé, aí entra em contato comigo, com a Luandra, que é a mamãe e a esposa dele. Estaremos dispostas aí para tirar, sanar todas as dúvidas. Rauxo.